Atenção para a novidade! Vem aí o drive-thru da vacinação. Serão vacinados idosos de 70 a 74 anos, dos municípios de São José de Ribamar e Passos do Lumiar. O drive funcionará no estacionamento do Pátio Norte Shopping, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Será necessário apresentar documento de identificação com foto, cartão de vacinação, cartão do SUS e um comprovante de residência. Vacinar, gente, é salvar vidas. Eu tenho certeza, nós vamos vencer!